Envolve muito diferente, eu ensino a você Tu vai sentar, tu vai quicar e vai descer mais uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Senta, 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 fica devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se folgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bondinho é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar Alô Nele, buscando a sã de peixe, meu filho Envolve muito diferente, eu ensino a você Tu vai sentar, tu vai quicar e vai descer mais uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Senta, 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 fica devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a clicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar